Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal, eu sou o Castrolotube, de tudo pouco com o Castrolotube Hoje eu quero dar uma dica para vocês aí pessoal, como vocês fazerem um bebedouro para canário ou carlopsita Aqui eu vou usar uma garrafinha de 200ml, mas caso vocês quiserem fazer de 600ml vai ser o mesmo processo Vocês vão usar aqui pessoal, um T de rosca e com duas saídas para 25ml lisa E vamos usar também duas curvas, duas curvas de 25ml, e vamos pegar dois pedacinhos de caninho E vamos pegar a curva aqui pessoal, pode ser no arco de serra ou na lixadeira Vou usar a lixadeira e vou cortar aqui É muito fácil, vou cortar os dois que tem aqui Vamos pegar os dois T pessoal, e vamos cortar aqui um pouquinho para cima Aí para vocês verem pessoal, gente com a curvinha aqui, vamos cortar os dois Aí pessoal, cortei os dois, cortei os dois na mesma posição Os dois T, e vamos pegar agora um pedacinho Não precisa utilizar a cola pessoal, porque é água parada Você vai pegar o pedacinho de cano aqui, pôr do lado de cá onde você não cortou Força o hilo máximo, vai pegar o T pessoal, e pôr na mesma posiçãozinha aqui, tá vendo? Com os três buraquinhos para cima Não há necessidade de colar Porque a água fica parada, então não há necessidade, tá? Vou pegar esse aqui também É pessoal, ficou os três, tá vendo? Olha o que é fácil pessoal Agora aqui tem o arroz que ficou para cima, né pessoal? Você vai pegar a garrafa pet Vamos pegar a garrafa pet E eu estou usando de 200ml, igual eu falei Vamos tirar aqui pessoal, nesse risquinho dela aqui Aí pessoal, agora vamos passar a lixa aqui Vamos passar a lixa aqui Para ela abrir rosca, ela quer a mesma medida Aí pessoal Ela vai abrir rosca, que certo? Se você forçar ela aqui, ela vai abrir rosca, tá? Aí depois de abrir rosca, tá vendo? Aí nós vamos pegar um suporte aqui Vamos pegar um arame pessoal Vamos girar ele aqui Para ele encaixar lá, tá? Vamos ver se nós conseguimos arredondar ele aqui Esse arame é um arame recolzido Tá? Um arame mole, ó Você vai arrumar um pedaço desse aqui Vamos torcer ele aqui Para nós pôr na garrafinha lá Como ele é um arame macio Ele é bem fácil de trabalhar Você vai enfiar ele aí Dar uma tossirinha nele E fazer tipo um ganchinho, tá pessoal? Para ele encaixar lá dentro Tá pessoal? Tá pessoal? Só para travar aqui pessoal Dá um acabamento aqui, belezinha Aí ficou niveladinho Vamos pegar o alicate aqui Cortar um tamanho assim pessoal Pegou o alicate, me dá uma corte aí Você pode bolar outro tipo, tá? Para vocês pular, tá? Isso aqui é para você pendurar lá Vou pegar a pontinha aqui ó Torcer a pontinha E torcer a pontinha de lá, tá? Aí ó Torcer a pontinha Você vai girar ele aqui Vai girar para onde você quiser E vamos encher ele d'água aí, tá? Que é para nós Engarrar o cheiro na gaiola lá Vou encher ele de água aqui agora Para nós virar ele, tá pessoal? Por isso uma água com corante, tá pessoal? Vamos enroscar ela aqui de novo aqui Enroscamos E viramos, ó Aí pessoal, que beleza Olha a água onde ficou pessoal O passarinho vai beber Vamos lá agora pendurei na gaiola Vai repor até a altura Repôs Aí pessoal, coloquei ela lá Tem um caninho perto aí pessoal Coloca o caninho aí Eles vai sentar E vão beber, tá pessoal? Carvalho psíquico, tá vendo? Essa é a dica do caçudo tubo Reservatório De 200ml Se você quiser fazer de 600ml Você pode optar em fazer De 600ml, tá pessoal? Eu quis fazer só de 200ml, tá? Mas fica aí a dica E você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal aí, tá? Ficou muito bom o bebê doido aí, ó Tá? E dá uns 3 a 4 de aí, tá? Ativa o sininho da notificação aí E inscreva no canal aí Para você ficar por dentro dos próximos vídeos Um abraço e tchau, tchau Tchau